Quais são as 18 pistas que formariam o calendário ideal da Indy para 2022? Hoje, no GPS10. Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, estamos aqui para mais uma edição do nosso GPS10, mais uma edição falando de Indy, falando de calendário da Indy, aproveitando um gancho que o Roger Penske nos deu na semana passada, em que ele falou que o calendário ideal da Indy para o ano que vem, para 2022, é com 18 corridas, e ele quer resgatar alguns ovais também, o que é maravilhoso. Então eu aproveitei para fazer aqui uma lista com as 18 provas que eu considero ideais para formarem o calendário da Indy, misturando ovais longos, ovais curtos, circuitos mistos e as pistas de rua. Sempre lembrando que a Indy teve o calendário de 2020 e 2021, muito afetados pela pandemia, dobrou algumas corridas, repetiu praças, isso não deve acontecer em 2022. Então o meu calendário aqui também tem algumas pistas que eu deixo como observações, que são provas que eu gostaria que voltassem, mas que eu acho meio inviáveis, porque ou a pista está destruída, ou há uma complexibilidade muito grande na logística, enfim. Vamos começar com os ovais longos? E óbvio que a Indy 500 não pode ficar de fora da nossa lista. 500 milhas de Indianápolis é a corrida mais importante do calendário da Indy, é a corrida mais importante do automobilismo americano, pra mim é a corrida mais importante do mundo, e óbvio que a Indy 500 precisa acontecer no último fim de semana de maio, nem tem por que eu me alongar na Indy 500. Além dela, eu coloquei outras duas corridas em oval. O GP do Texas, por mais que tenha esse problema no asfalto, a gente viu que o GP do Texas 2 desse ano foi uma boa corrida, uma boa corrida. A tendência é que esse asfalto que eles colocaram pra NASCAR, que é meio uma pista de dragster pra Indy, que ele vá se dissolvendo até o ano que vem, que ele acabe de uma vez. De toda forma, a Indy mostrou no GP do Texas 2 que ela ainda pode ficar por lá mais alguns anos. Vamos dar mais um voto de confiança, porque o traçado lá é muito interessante, e a gente tá falando de um problema que a Indy tinha com ovais longos, que era a segurança. Então a Indy limou vários outros ovais por falta de segurança. O Texas, ele é bem mais seguro do que essas outras pistas, então é difícil abrir mão dele. E o terceiro oval longo que eu colocaria é Fontana. Fontana saiu do calendário por uma questão financeira, mas eu acho que vale todo o esforço necessário da Indy, do Roger Penske, pra chegar a um acordo com quem administra a pista, porque o oval de Fontana é absolutamente maravilhoso. O Berton tá colocando aí uma foto na tela. Isso era uma coisa comum da gente ver em Fontana. Linha de 3, linha de 4. Tudo bem que Fontana tava numa época das pack races, e que não existem mais pack races, mas de qualquer jeito, acho difícil imaginar corridas ruins por lá. Volta, Fontana! Eu gostaria também do oval longo de Michigan, tá? Eu coloquei Michigan aqui na minha lista como uma pista que eu adoraria que voltasse, mas que eu acho, acho bem complexo que ela volte. Então, se voltar, maravilhoso. Se não voltar, vou entender, infelizmente. Ovais curtos que eu coloquei aqui na lista. Vamos começar com Iowa. Eu juro que fiquei muito surpreso quando o Iowa saiu do calendário da Indy, é uma corrida que raramente era uma corrida monótona. A Indy teve provas bem movimentadas por lá. É um oval curto, e eu particularmente sou fã de ovais curtos. Acho que é uma pista que... É uma pista não, é um tipo de pista que ao mesmo tempo ele é complicado, porque é um oval, mas por outro lado você usa um acerto de circuito misto. Então ele te exige uma perícia que você não tem em mistos e que você não tem nos ovais longos também. E a Iowa, para mim, é um dos três ovais curtos mais legais que a gente tem volta a Iowa. Além dele, é claro, não pode sair do calendário Gateway. Na minha opinião, é uma das corridas mais marcantes que a Indy tem atualmente. Gosto dela no final da tarde, no começo da noite. A gente viu, por exemplo, anos atrás, uma decisão de título praticamente acontecendo em Gateway. Quando o New Garden e o Pageno se tocam, o New Garden ganha a corrida e encaminha o título. Então é uma pista bem divertida, uma pista que tem geralmente sucesso de público e é um oval curto que está fixado no calendário. Então não tem por que trocá-lo. E o terceiro aqui da lista é o Milwaukee Mile. Para mim, dos três, ele é o mais legal de todos. Gostava demais das corridas em Milwaukee. Também questões financeiras acabaram separando a Indy da pista. acho que todo o esforço para voltar para lá é mais do que válido. A gente sabe que para os ovais, a questão financeira é mais delicada do que nas outras pistas. Mas como a Indy está falando em retomar o oval, vale o esforço para a Fontana e para a Milwaukee também. Circuitos mistos. Circuitos mistos, eu acho que aqui seriam as mudanças mais delicadas que eu faria, mais sutis que eu faria no calendário. Então começando com o GP de Indianapolis. é uma prova que muita gente torcia o nariz anos atrás, porque ah não, Indianapolis tem que ser o oval, tem que ser a Indy 500. E o pessoal foi vendo durante os anos que o GP de Indianapolis também pode ser muito legal. Quando chove, então, aquilo vira uma loucura. De qualquer jeito, mesmo sem chuva, o traçado é ótimo, fica a GP de Indianapolis. Além dele, GP do Alabama, a pista da aranha que o Bertão colocou na tela, para mim, é o circuito misto mais legal que a Indy tem. Eu sei que nem todo ano ela dá uma corrida espetacular, mas eu acho o traçado muito desafiador. Esse estilo montanha-russa, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é uma pista que você está o tempo todo subindo e descendo, subindo e descendo, e as curvas são complicadas também, quase todas as curvas em alta velocidade. É uma pista que propicia ultrapassagens também. Eu sou muito fã do GP do Alabama. não tem porquê trocá-lo. Além dele, Midi-Ohio, é um traçado bastante tradicional da Indy também. A gente viu, inclusive, da corrida boa, sim, a corrida mais recente que a Indy fez, que o Joseph Newgarden venceu. É uma praça, acima de tudo, muito tradicional também e que não faz sentido mudar. Elkhart Lake seria a quarta pista mista do nosso calendário ideal. a Spa-Francorchamps norte-americana. Acho que esse apelido indica bem porquê que Road America ou Elkhart Lake precisa ficar no calendário. Uma pista longa, muito longa para os padrões da Indy, mas que também é capaz de gerar boas corridas, boas disputas, áreas de escape complicadas. Então, você tem que estar no limite o tempo todo. Gosto muito de lá. Watkins Glen. Para mim, a Indy nunca deveria ter deixado o Watkins Glen. Na verdade, no meu mundo ideal, o Watkins Glen tinha que estar até na Fórmula 1. Acho essa pista muito boa. Acho um traçado interessante, desafiador, também propicia ultrapassagens. Então, eu gosto de Glen na Indy, gosto de Glen na Fórmula 1, gosto de Glen na NASCAR. Tem que estar no meu calendário ideal, ela está. Por fim, Laguna Seca. Laguna Seca, eu lembro que quando foi anunciado o retorno, eu fiquei muito animado porque é uma pista extremamente tradicional, saca a rolha, a ultrapassagem histórica do Zanardi, mas Laguna Seca não tem dado corridas tão legais assim na Indy. De todo modo, eu vou manter como uma pista para o calendário ideal pelo tradicionalismo, pela história e vai que ela volta a noscender boas corridas. E a prova que eu coloquei aqui como o asterisco que eu gostaria que voltasse é Cleveland. Não poderia ser outra. acho que essa pista é uma das pistas mais legais da história da Indy. Talvez seja a minha pista favorita de todas, tirando a Indy 500, é óbvio, mas Cleveland era uma coisa absurda. Eram tipo disputas de oval num aeroporto. Então, uma pista desafiadora também, complicada, acidentes, disputa até os metros finais. Cleveland precisava dar um jeito de voltar. É muito difícil que aconteça, por isso que ela está como um asterisco. Por mim, ela tinha que estar aí todo ano. E nas corridas de rua, coloquei mais seis provas, começando pelas duas, digamos, mais tradicionais. São Petersburgo e Long Beach. Dá pra fazer um bem bolado das duas aqui, porque são pistas que eu não sou particularmente fã, mas que elas são tradicionais no calendário da Indy. E que vai, uma vez a cada três anos, elas dão corridas boas. Então, são sucessos de público, são pistas tradicionais, vou mantê-las no calendário mais por isso do que qualquer outra coisa. Detroit e Toronto, eu acho que dá pra gente colocar duas em uma também, porque são traçados que me agradam mais do que Sunpit e Long Beach. Também são pistas que costumam ter um público bom. A única mudança que eu faria é tirar uma segunda corrida de Detroit. Acho que uma corrida lá está bom, está suficiente pra gente rodar mais o calendário. E Toronto precisa voltar. São dois anos sendo cancelada por causa da pandemia, mas é uma pista de rua bem bacana que tem que voltar até pela expansão da Indy além dos Estados Unidos. Fechando a lista aqui com Nashville, que é uma pista que a gente ainda não viu acontecer, mas eu não podia tirá-la do calendário sem ver o que vai acontecer por lá. Mas o traçado parece muito legal. A cidade é linda, o traçado escolhido privilegia bem demais as características da cidade, tem uma passagem por uma passarela, por uma ponte gigantesca que parece bem interessante. Então Nashville tem meu voto de confiança. E Surfers Paradise seria a pista que eu voltaria pro calendário. Uma pista na Austrália, na rua, a Indy está flertando com surfers há muitos anos pra voltar. Tomara que volte um dia, mas seria o passo adiante na expansão além de Estados Unidos e Canadá. Uma pista boa, uma pista complicada para os pilotos e que também era muito sucesso, um visual maravilhoso, enfim. E eu coloquei no asterisco que eu gostaria também que voltasse o GP de Baltimore. Era uma pista de rua traiçoeira, complicada, muitos acidentes, mas que essa também dificilmente vai ser viável de acontecer. eu queria saber de vocês, é claro, em primeiro lugar curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações, espalhem o nosso vídeo e também comentem, comentem qual pista vocês acham que não poderia ficar de fora num calendário de 18. Tá bom? Esse foi o GP às 10 da semana, a gente volta a qualquer momento. Tchau! Tchau!